Fala galera do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal GoPocket. Galera, vamos conferir aqui como que é o Tetris do PS Vita. É uma dica aí rápida, né? Eu sei que Tetris aí todo mundo já tá cansado de jogar e conhecer, tem todo tipo de aparelho, até aqueles aparelhinhos pequenininhos que só funcionam Tetris, mas eu achei curioso pôr aqui o Tetris do Vita, eu jogava o Tetris do PSP, então vamos dar uma conferida aqui no Tetris do PS Vita. Tchau. 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 Tchau.